E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra falar da música Dolce Far Niente da Mulheres Que Correm Com Os Loucos Essa música fui eu que fiz não toda ela, mas foi uma composição que partiu de mim eu a ideia da letra veio, eu não lembro se eu compus em 2019 ou 2020 mas foi que 2019 eu vim em um período muito acelerado de trabalho, teve muito show, muita produção que a gente tem que se dedicar àquele universo daquela música, daquela banda eu tinha acabado de terminar uma das minhas faculdades, então eu tava meio estressado assim, me cobrando muito e aí chegou uma hora que meu corpo minha cabeça pediu pra desacelerar e aí depois que passou uns meses eu vi o que eu fiz comigo, né, o que tinha acontecido de fato e aí saiu essa música enquanto eu fui fazendo assim, eu jamais imaginei que eu fosse escrever uma música pras Mulheres Que Correm Com Os Loucos, afinal a banda é delas e tem todas essas questões que isso traz mas à medida que eu fui fazendo eu fui achando que a parte da harmonia tinha uma teatralidade que elas trazem e aí falando um pouco sobre isso na época que eu fiz eu tinha acabado de tirar Something do George Harrison, dos Beatles e ele tem um pouco essa coisa de... é uma harmonia muito simples, mas que eu acho muito sofisticada ao mesmo tempo porque ela é toda redondinha, ela toda se resolve e ela aproveita muito os acordes, os mesmos acordes, assim, por exemplo ele começa assim, né Something in the way she moves Attracts me like what I love her ou perrei ele começa assim, né Dó maior Dó com sétima maior Dó com sétima menor E Fá Fá com baixo em Mi Ré Ré Sete Sol Então ele usa vários Dós ele usa o Fá Fá com baixo em Mi de passagem Ré Ré Sete Então eu trouxe um pouco disso começando do Lá, né Aí eu faço Lá Lá Nove Volta Lá Sete Ré 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 Sete Sol É parecido, né Essa coisa de aproveitar Os mesmos acordes, né Você partir de uns acordes e ir alterando eles, né Eu acho isso legal E foi muito legal fazer no Requeio de Veneza Porque a gente, eu tinha a primeira parte e a parte B, né E a gente escreveu junto a repetição do primeiro verso e a Ana ainda fez a voz dela do que seria o refrão, né Vou tocar pra vocês sacarem melhor Muito refri Faz mal pro estômago Mas se você comer Muita fruta vai passar mal também Não são os excessos que fazem de você alguém Pouco dormindo Pouco dormirei Essa semana E se eu fechar os olhos Pro busão eu vou passar do ponto Nem todo rolê você precisa comparecer Tente relaxar Mas geralmente é moda mesmo Esparecer E ter seu tempo de plazer Tente se controlar Não é tão fácil quanto parece Photoshopar os problemas E a barriga Away 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 Obrigado Amém 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 Obrigado.